E está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre! E em plena quinta-feira, 10 de fevereiro, logo cedo, fomos bombardeados com uma matéria da Vanity Fair sobre a série de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, com muito conteúdo, informações, fotos de personagens, fotos de cenários, dos bastidores, revelações, tô surtando aqui galera! E nesse vídeo eu vou analisar essas fotos e também a matéria que tem muitas informações e informações oficiais. Inclusive essa matéria foi divulgada pela própria Amazon. E no final eu tenho um presente exclusivo pra vocês que deu muito trabalho, então eu espero que gostem! Mais uma vez a série O Zanéis de Poder parando a internet. A Vanity Fair, uma revista americana sobre cultura pop, moda e política, soltou em seu perfil no Twitter que, na quinta-feira, teríamos grandes notícias da Terra-média. Em seguida, ela soltou um contador em seus stories no perfil do Instagram, que foi compartilhado pelo perfil oficial da série. Aí fomos todos à loucura! Enfim, a matéria saiu, todo mundo compartilhou as imagens, então eu vou analisá-las junto com os principais pontos da matéria. E para nos ajudar, eu pedi pra nossa tradutora profissional, Amália Vale, traduzir toda a matéria. A Amália entrou recentemente na equipe do canal O Bolseiro e ela ficará responsável pelas legendas em português e traduções também. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo e já dá um joinha aí e clica no sininho pra o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite. Se você quer conhecer mais sobre o Universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com auxílios de estudiosos de Tolkien e muito mais, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para os membros. Só clicar no primeiro link da descrição. Essa matéria está disponível no site da Vanity Fair, o link está na descrição. Foi escrita pelo correspondente de Hollywood, Anthony Bresnikan, e pela escritora de Hollywood, Joanna Robinson. E quando abrimos o link, de cara nos deparamos com a foto de Morpheed Clark, nossa querida Galadriel, emergindo das águas. E o texto começa falando que essa Galadriel da série, diferentemente da dos filmes, é milhares de anos mais nova e está tão raivosa e impetuosa quanto inteligente. E certa de que o mal está se aproximando mais do que qualquer um imagina. Em meados do episódio 2, sua intuição a deixa à deriva, literal e figurativamente, até que repentinamente ela está lutando pela sobrevivência em uma enjangada nos mares divisores e é finalmente derrotada pela tempestade. Ela estará ao lado de um mortal chamado Halbrand, Charlie Vickers, que é um novo personagem introduzido na série. Enquanto Galadriel está lutando pelo futuro, Halbrand está fugindo do passado. Ah, e antes de continuarmos, vale lembrar que todos os vazamentos que tenho postado tem se oficializado, que é o que vamos ver nessa matéria. O texto prossegue informando a data de estreia da série, em 2 de setembro, e que ela será baseada não somente em uma das obras de Tolkien, mas sim em uma vasta história que está nos apêndices de O Senhor dos Anéis, e que serão, provavelmente, 5 temporadas que custarão mais de 1 bilhão de dólares para o estúdio. Também que esse tipo de orçamento pode dizimar a maioria dos estúdios, mas Tolkien, como as viagens espaciais, é uma obsessão pessoal para o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que está entre as pessoas mais ricas do mundo. Na verdade, ele é o segundo homem mais rico do mundo. Em seguida temos uma imagem surpreendente, Galadriel com armadura, a comandante dos exércitos do norte. É ela saindo de uma luta ou batalha, e é possível notar a estrela no peito dela, a mesma estrela presente no pôster de Gil-galad, que reinou no norte da Terra-média, mais especificamente em Lindon. Quem aí está apaixonado novamente pela Galadriel? Escreva nos comentários. Outra informação importante vem em seguida, dizendo que a série vai combinar 22 estrelas e várias histórias, desde as profundezas das minas anãs das montanhas nevoentas, até a alta política do reino élfico de Lindon e a poderosa ilha de Númenor. Mais uma vez, confirmam que a história principal da série é a Forja dos Anéis de Poder. E também descreve a preocupação dos produtores em relação à aceitação da série pelos fãs e estudiosos de Tolkien. E também conta a experiência que tiveram quando a pandemia chegou até a Nova Zelândia em meio às gravações. Também que teremos personagens familiares, que serão a atração inicial, mas que veremos personagens inteiramente novos. E em seguida, temos a foto de Owen Arthur como príncipe Durin IV, príncipe do movimentado reino subterrâneo de Khazad-dûm. Mais um vazamento oficializado. Vocês não acham que ele é a mistura do Balin com o Gloin dos filmes de O Hobbit? Do lado dessa foto, temos mais duas. A foto da princesa Nandissa, interpretada por Sofia Nonvete, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, parada na entrada de Khazad-dûm. Essa daí eu já tinha falado que era a Sofia, quando tínhamos apenas um pedaço da imagem. E na live o pessoal estava falando que era a Arpharazon. Praticamente todos os fundos das fotos estão desfocados, não dá pra identificar muita coisa, mas nesse caso, podemos ver as runas dos anãos. Segundo Saulo, que também faz parte da equipe do canal e é mestre nas línguas do legendário, principalmente Sindari em Quenya, as runas estão em Kuzdur, a língua secreta dos anãos. E é tão secreta que não conseguimos decifrar nada. Mas é possível ver um símbolo anânico, o martelo e a bigorna, presente também nas portas de Durin, o famoso portão oeste, em que temos que dizer Melon para entrar. Então possivelmente essa entrada é a entrada leste de Moria. Muita gente estava questionando o fato dessa anã não ter barba, já que as mulheres anãs têm barba, e segundo o apêndice de O Senhor dos Anéis, as mulheres anãs na voz e na aparência e nos trajes quando precisam viajar, são tão semelhantes aos anãos homens que os olhos e ouvidos dos outros povos não conseguem distingui-los. Teve até gente que alterou a iluminação da foto e achou uma barba rala na anã. E aí, o que vocês acham? Será uma barba mesmo ou apenas o cabelo dela? Inclusive, é um penteado meio Star Wars, né? Não, nada a ver, irmão. A outra foto é do elfo silvestre Arondir, interpretado por Ismael Cruz. É um personagem que foi criado para a série. Esse eu errei feio, mas sempre falei que era um chute. Eu achei que o Ismael seria o Anatar, o Senhor do Papinho. O Eric acertou quando saiu parte da imagem, que seria um elfo silvestre, usando como base a armadura contendo o rosto de um homem verde que remete a uma figura florestal, folclórica medieval inglesa. Bem profundo, né? Essa foto também gerou polêmica devido à cor de pele do elfo, porque é um elfo negro. Eu nem vou gastar tempo argumentando, não vou dar palco para esse tipo de assunto. Eu achei surreal a caracterização e estou ansioso para ver esse personagem na série. Depois temos a foto de Galadriel e Halbrandt, interpretado por Charlie Vickers, em meio a uma tempestade no mar, encontrando-se em circunstâncias difíceis. É uma imagem dos bastidores. O texto continua falando sobre o sucesso de publicação de O Senhor dos Anéis e a vontade de Tolkien por publicar o Silmarillion, que foi rejeitado. Então Tolkien condensou boa parte de o Silmarillion nos apêndices de O Retorno do Rei. Por isso, o lançamento desse volume foi adiado. Em seguida, vem a foto de Elrond, interpretado por Robert Aramayo, que na série é um jovem líder élfico politicamente ambicioso. Inclusive, nessa imagem, ele está fazendo a famosa pose de quebrada. Eu achei a caracterização do jovem Elrond bem diferente do que eu imaginava, principalmente o figurino. Outra polêmica que rolou foi sobre os cabelos curtos dos elfos, algo que não me incomodou. Acho que temos que sair um pouco dos padrões estéticos dos filmes de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Prosseguindo, o texto descreve um pouco sobre o legado da obra de Tolkien e que seu filho Christopher Tolkien o protegeu, deixando muitas ofertas lucrativas na mesa. E que depois que ele se aposentou, a família Tolkien fez um leilão surpreendente da obra de J.R.R. Tolkien. E descreve também como a Amazon venceu o leilão por 250 milhões de dólares, disputando com HBO e Netflix, dando ênfase que seu fundador, Jeff Bezos, é um grande fã de Tolkien. A próxima imagem é de Bronwyn, interpretada por Nazanin Boneyad, com seu amor proibido, o já citado Arondir, que é Ismael Cruz, na vila de Tirharad. Um take lindo do casal. Tinha que ter um amor proibido, né? Mas pelo menos não é aquela forçação de barra dos filmes de O Hobbit. O texto descreve um pouco a entrada dos showrunners Patrick McKay e J.D. Payne na série. E logo em seguida, temos uma imagem de brilhar os olhos, Aaron de Galadriel, reunidos no majestoso reino de Lyndon. Podemos ver que as vestes deles estão bem diferentes das fotos anteriores. Claro, não dá pra ir à guerra de túnica, né? Mas eu achei curioso o fato das vestes terem as mesmas cores, no geral verde, com detalhes em dourado. E claro que é de encher os olhos, o pouco que podemos ver de Lyndon, nos fundos. Parece até ser uma pintura. Só lembrando que por mais que essa cena pareça romântica, Elrondi se casou com a filha de Galadriel, Celebrían. Então é uma cena de encontro entre futuros genro e sogra. Se você gosta tanto do Elrond quanto da Galadriel, deixe seu like. Até porque o Gandalf do like está aparecendo por aqui, então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. O texto continua confirmando os vazamentos, ainda falando dos showrunners e também do diretor dos dois primeiros episódios, J.A. Bayona. Em seguida temos outra foto de Bronwyn, de Nazanin Bonniard. A descrição é que ela é uma mãe solteira e curandeira, vista aqui em seu boticário, nas terras do sul da Terra-média. É quase a casa do Radagast, só que organizada. Ah, outro detalhe sobre os elfos dessas fotos é que mantiveram as orelhas pontudas como nos filmes. O texto segue falando do sigilo da série, que é uma política tão rigorosa que se alguém envolvido na série deixar vazar qualquer coisa, é cortado da série. É o que parece que aconteceu com o tolkienista Tom Shepey, que deu uma entrevista aparentemente não autorizada a um site de fãs alemão, opinando sobre o que a série poderia ou não explorar. Pouco depois, Shepey não estava mais envolvido com a série. Logo em seguida, temos a foto do diretor J.A. Bayona indicando o caminho para duas figuras caçadoras nômades nos campos da Terra-média. O texto seguinte começa falando sobre a polêmica de possível nudez na série, mas é interrompido pela foto dos showrunners Patrick McKay à esquerda e J.D. Payne à direita no set da Nova Zelândia. Mas o texto continua o assunto de nudez na série e o showrunner Patrick McKay nos tranquiliza dizendo que não teremos violência e sexo no nível de Game of Thrones, que o objetivo era fazer uma série para todos, para crianças de 11, 12 e 13 anos, mesmo que às vezes elas tenham que puxar o cobertor sobre os olhos se for um pouco assustador. Ele segue falando sobre a aparição dos ancestrais hobbits na Segunda Era, os pés peludos, e que teremos duas adoráveis e curiosas pés peludos, interpretadas por Megan Richards e Markella Kavenag, que encontram um misterioso homem perdido, cuja origem promete ser um dos enigmas mais atraentes da série. Em seguida, a matéria descreve sobre o elenco multicultural e sobre os ataques racistas que sofreram após a divulgação do elenco. Mas o que importa é que veremos a glória dos grandes reinos como Moria e também o auge da vida de grandes personagens. Chegamos enfim à última foto, é de Charlie Vickers como Halbrandt, um novo personagem que é fugitivo de seu próprio passado. Ele apareceu em uma foto anterior com a Galadriel e é um humano. E temos mais revelações em seguida. O título do primeiro episódio é Sombra do Passado, indicando o perigo que está por vir. Alguns os veem claramente, outros não. E a matéria é finalizada falando que os showrunners comprimiram os eventos em uma única linha do tempo, pulando centenas de anos a cada temporada. É o maior desvio do texto e eles sabem que é uma grande mudança. Me conta aí, o que você está achando de todas essas notícias e de toda a movimentação da série até agora? Deixe nos comentários como está a sua expectativa. E agora o presente exclusivo que separei para vocês. Após a revisão do texto pelo Pedro Freire, que é o revisor do canal, eu formatei o arquivo traduzido dessa matéria na íntegra. Deixei ele bem bonito e agradável para leitura. Tentei seguir um pouco o design ali da matéria oficial e mantive as imagens. Você poderá baixar gratuitamente esse arquivo PDF da matéria traduzida. O link para download está na descrição. Tem muitos detalhes e informações que não couberam nesse vídeo. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um gostei e ativar os sininhos das notificações. Isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. e aí e aí e aí Se inscreva no canal.